Amiguinhos e amiguinhas, Café ainda chegando para ensolarar o seu dia? Faz sentido. Este entróito, Sammy Boy, há algumas décadas para usar a internet, era como as pessoas acessarem a rede através da linha telefônica, na chamada internet de escada. Era uma desgraça e o preço era um absurdo. Quem gastava poucas horas por dia na web tinha um aumento significativo na conta de telefone. Fora o barulho que era chato, caía para caramba. Eu lembro que você tinha que discar às vezes depois da meia-noite que era mais barato. Enfim, tinha toda uma logística. É verdade. Hoje isso é praticamente inimaginável e todo lugar possui uma rede Wi-Fi com baixo. Todo lugar não, mas a gente está avançando bastante e muitos lugares já contam. Principalmente nas grandes cidades. Exatamente. Muito bem. Isso se Elon Musk não lançar seu celular por satélite. Por satélite envolver a Terra. E aí acabar com todo mundo. Englobar a Terra em um Wi-Fi gigante. Numa grande rede de amigos conectados. Numa bolha de Wi-Fi. Bom, isso se deu por conta de novas tecnologias. E novas tecnologias não ocorrem apenas no setor de comunicação. Claro que não. Ovas tecnologias ocorrem, por exemplo, no setor de energia. Segundo o Ronaldo Koloksuk, que é presidente do Conselho da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a energia solar será, veja bem, tão acessível quanto o Wi-Fi. Essa previsão não é para o ano que vem, sim, para 30 anos. Mas não deixa de representar um avanço e uma mudança significativa do ponto de vista ambiental e econômico. Algo que talvez esteja na idade adulta de Pirilico e Leozinho. E de Leozinho. É, pois é. A preocupação com as questões climáticas está cada vez mais em pauta nos negócios entre os CEOs, entre os investidores. Mas a escolha por energias limpas não traz benefícios só para esse nicho. E sim para a sociedade como um todo. A exemplo, a energia solar é mais competitiva, rápida de instalar e mais barata no longo prazo. Por esses motivos, o investimento nesse tipo de energia sustentável tem aumentado de forma bastante considerável. Um estudo divulgado na Alemanha mostrou que a fonte solar de energia ultrapassou a marca de 1 terawatt de potência instalada em maio deste ano no mundo todo. Para efeitos de comparação, 1 terawatt equivale a 1.000 gigawatts. E nós estamos em destaque nesse mercado, Doni. Segundo o Global Market Outlook for Solar Power, o Brasil deve se tornar um dos principais mercados globais nos próximos anos, podendo atingir 54 gigawatts de capacidade solar, em breve, até 2026. Em junho, o Brasil ultrapassou uma nova marca histórica de 16 gigawatts de potência solar instalada. Para comparar, a usina de Itaipu tem uma capacidade de gerar 14 gigawatts de energia. Nessa conta, entram as grandes usinas solares e também os sistemas individuais de energia solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Tudo isso gera não só benefícios ambientais, mas muito capital para o país. É, mais de 86 bilhões de reais foi o que o Brasil já recebeu em novos investimentos com energia solar desde 2012. Foram 22 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e quase 500 mil novos empregos acumulados nos últimos 10 anos. Para o meio ambiente foram 23 milhões de toneladas a menos de gás carbônico na atmosfera. O custo da instalação de painéis de energia solar em residências varia entre 3.500 reais e 10 mil reais. O principal fator de variação de preço é a capacidade de geração de quilowatts. Segundo os dados da ABSOLAR, a redução de custos com a conta de luz é de 90%. E em três anos o investimento se paga. Essa economia é ainda mais significativa diante do recente aumento do preço da energia elétrica, que pesou no bolso de todo mundo. Ela é uma das grandes responsáveis pela alta da inflação nos últimos 12 meses. Para aquecer mais ainda o mercado, esse ano, em 2022, foi criada a lei 14.300, que define o marco legal da geração própria de energia. De acordo com a regulamentação, consumidores que instalarem o sistema solar no telhado até janeiro de 2023 têm garantidas as regras atuais até 2045, mesmo que haja mudanças na lei. Ou seja, a mudança só valerá para os próximos. A facilidade de instalação também é um ponto a favor. Uma usina solar de grande porte é construída em mais ou menos um ano e meio, enquanto que uma hidrelétrica leva em média três anos para ficar pronta. Os diretores da ABSOLAR afirmam com base em dados da Bloomberg que em 20 ou 30 anos é possível que a solar supere a hidrelétrica e se torne a fonte número um de energia no Brasil. Olha isso. É, e no mercado de capitais, as empresas que promovem energia limpa chegaram curiosamente por meio das empresas de energia elétrica. O movimento na bolsa é de empresas de energia elétrica buscando ampliar sua atuação com essas novas tecnologias. É o caso da ASTT, que passou a montar parques solares e eólicos, além de outros exemplos, como a Ômega Geração, que possui ativos hídricos, eólicos e solares. A Focus Energia, que fez IPO em fevereiro e levantou quase 800 milhões para investimentos em energia solar, também é um destaque importante. Além da Renova Energia, que aposta em fontes limpas, em parques espalhados pelo país. Apesar da presença no Ibovespa, o fato de as empresas serem as mesmas que produzem energia elétrica dificulta definir se as oscilações positivas ou negativas são consequências da operação de energia limpa ou não. Mas o que os especialistas em investimentos indicam é que a instalação de painéis solares já é um investimento por si só, considerando a economia e o retorno em curto prazo. Então se desembolsa, mas isso tende a valer muito a pena. É, ainda ressalto que o modelo mais sustentável está cada vez mais barato, mais acessível. Segundo a AB Solar, quem cotou a instalação há dois anos e achou caro, hoje já não acha tão caro, pelo menos. Para os dirigentes da instituição, impedir a democratização da energia solar só seria possível com uma tecnologia que fosse mais eficiente e mais barata. E segundo eles, não há nada em vista no horizonte. Você, Sammy Boy, faz uso de energia solar no seu apartamento? Só no controle remoto da TV. Que tem uma plaquinha? Que tem uma plaquinha. Mas no apartamento não, mora em prédio, inclusive. E você que mora numa belíssima casa? Casa, sim. É energia... O consumo de energia é dividido. O aquecimento da piscina é solar. Solar. Não exclusivamente solar, mas assim, a gente sempre deixa o solar. É híbrido. Isso. A gente deixa o solar, quando ele não dá conta, entra em operação a energia elétrica e a conta vai para a casa do chapéu. Entendi. Mas ainda uma curiosidade, já que a gente está falando de novidades, de energia renovável e tudo mais, você sabia, Sammy Boy, que é possível armazenar energia solar e energia eólica? Sim, que é a grande questão. Porque quando você não consegue armazenar, você está muito ligado à demanda. Então, em determinados horários, principalmente para indústrias, a energia está muito cara. Em outros, mais barato. Quando você armazena, além de diminuir esses picos, você pode produzir energia, mas não consumir. Então, você cria um estoque, como diria a ex-presidente Dilma, de vento. E, nesse caso, armazenada em forma de energia. De forma de energia, exato. A energia é limpa, é eficiente e você consegue ainda... Estocável. Estocar, armazenar. Obviamente, não o vento, mas a energia gerada através do vento, do sol ou do que quer que seja de energia limpa. Temo interessante. Termineiro, gente. Se você gostou do tema, deixe seus comentários, dá o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se quiser escolher uma ação só, se inscreve. Esquece o resto. É, não dá pra ter tudo também. Dito isso, giro de notícias. O Twitter divulgou nesta sexta-feira, dia 22, uma surpreendente queda na receita trimestral, a qual atribuiu as incertezas relacionadas à aquisição da empresa por Elon Musk e ao enfraquecimento do mercado de anúncios digitais. A empresa registrou receita de 1,18 bilhão de dólares no segundo trimestre, em comparação com 1,19 bilhão de dólares um ano antes. A Honda disse que reduzirá a produção no Japão em até 30% no próximo mês, frente aos planos originais devido aos problemas persistentes de logística e na cadeia de suprimentos. Duas linhas da fábrica da montadora em Suzuka, oeste do Japão, reduzirão a produção em cerca de 10% em julho e em cerca de 30% no início de agosto em relação aos planos anteriores, disse a Honda. Notícias giradas, Samiboy. Muito obrigado pela companhia de todos vocês neste Cafeína e até o próximo programa. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.